Em 2021, a produção dos canaviais brasileiros caiu mais de 10% em relação a 2020. Vamos acompanhar. Segundo o IBGE, o rendimento médio da produção brasileira de cana-de-açúcar caiu 3,4% e alcançou uma média nacional de 68.778 quilos por hectare, sendo este um dos menores dos últimos anos. Problemas climáticos ao longo do ciclo da cana foram apontados como as principais causas também para a queda da produtividade dos canaviais, que foi de 9,1%. Os principais estados produtores foram São Paulo, responsável pela metade da cana nacional, mesmo com queda de produtividade ainda maior que a média do país, 13,8%, Goiás, Paraná e Minas Gerais, todos também com reduções anuais importantes.